A paz de Deus, iniciando mais uma linda semana com mais uma palavra ao coração. Vamos ler Mateus capítulo 21, versículo 22. Tão difícil, né? Quando a gente ora, a gente quer uma resposta, a gente quer a bênção, a gente quer uma solução. Só que muitas vezes nós duvidamos, e não de Deus, duvidamos de nós mesmos. Nós muitas vezes não nos achamos capaz de receber nada. A nossa vida não é boa, o dia está ruim, olha a vida do outro é melhor. E assim nós vamos passando aquela vida morna, aquela vida que muitas vezes nós não queremos viver. Isso é errado. Nós temos que crer antes de tudo. Só que nós temos que crer uma fé inabalável. Nós temos que crer numa fé de rocha, porque nós confiamos num Deus vivo, num Deus que tudo pode. E aqui na sua palavra está escrito assim, E tudo, está escrito E tudo, não está escrito alguma coisa ou aquela coisa, está escrito E tudo o que perdirdes em oração, Crendo o recebereis. Tudo é tudo, tudo é tudo. Então creia, creia. Você está no deserto, você está num lugar quente. Então pra que ficar sofrendo? Saia do deserto, crê. Crê nesse Deus vivo. Crê que você pode sim ter uma vida diferente. Que Deus te dará uma vida diferente. Então nessa semana, se coloque de pronto. Se coloque a guerrear, a marchar, pra sair rumo à terra prometida. O deserto não é lugar de morada, ele é lugar de passagem. Você já está há muito tempo. Então se coloque em pé. Levante a sua cabeça. Deus está à frente, te mostrando o caminho. Creia. Está escrito aqui, tudo o que pedirdes em oração. Ore e peça. Se não tem, é porque não sabe pedir. E que pede, pede mal. Pede sem fé. Então creia. Peça, crendo e recebereis. Você vai receber de um Deus todo poderoso. De um Deus vivo. Que ele não dorme nem em tosqueneja. E está lutando a seu favor. Mas você também tem que fazer a sua parte. Crendo. Acreditando. E querendo muito. Quando a gente quer muito algo. A gente já visualiza a vitória. Já vejo a sua vitória. Mas você também precisa ver. E eu quero te dizer que Deus é fiel. Para cumprir todos os desígnios. E tudo aquilo que você pediu em oração. Amém? Que nessa semana você tenha dias abençoados. dias de paz, dias de confiança, dias de força. Deus é contigo. Não desanima. Não desanima. Deus é contigo. E te dará a vitória. Amém? Tenham todos uma linda semana. Nas mãos do Criador. Amém? Amém. Amém. Obrigado.